Fala Barbeirada, beleza? Tudo certo com vocês? Olha o que chegou aqui na Brasil Barbershop. Minha funcionária acabou de me mandar o vídeo da nova máquina da Q-May, tá? Branquinha aí, com LED digital. Q-May cada dia mais acertando a mão das máquinas, né? Conseguindo fazer um custo-benefício aí de coisa maravilhosa, né? Coisas que a UOL e a Andes não conseguem, os preços delas ficam muito altos. E aqui tá a máquina da Q-May, ela tem um displayzinho digital que mostra a quantidade de bateria que você tá utilizando no momento, né? Pra você poder recarregar na hora mais próxima de acabar a bateria, preservando a bateria e não ficando sem ela pra trabalhar. Máquina perfeita, meu irmão, perfeita, perfeita, perfeita. Vem aí com protetor de lâmina, lâmina de ácido inoxidável muito boa, muito perfeita, vai cortar muito, vai mostrar no vídeo pra vocês verem. Minha funcionária já mostrou pra mim, olha lá, olha o corte dessa máquina, cara. Que coisa perfeita. Olha a quantidade de cabelo que ela tá pegando na mão e tá cortando sem mínimas dificuldades, sem nenhuma dificuldade. Essa é a máquina branquinha aí, digital da Q-May. Coisa mais linda aqui na Brasil Barbershop. Adquira agora e é isso aí.